O Portimonense venceu em casa o Desportivo de Chaves por 3 bolas a uma. Chaves que está agora na 17ª posição e penúltimo lugar da Liga Nós. Jogo da 2ª fase da Liga Portugal, Taça CTT, com 1.800 espectadores numa tarde de sábado com 34 graus de temperatura. Encontro apitado por Bruno Esteves, com a desvada por Rui Cidade e Rodrigo Pereira. Vamos conhecer as equipas iniciais no gráfico da Portimonense TV. Taça da Liga, vamos ao resumo do jogo. Logo nos andamentos iniciais do encontro, grande penalidade, a falta é de Lucas sobre Davidson, que originou o primeiro sobressalto na área do Portimonense. Chamado a converter Pedro Tiba, camisola 25 do Chaves, a marcar aos 4 minutos para o Desportivo de Chaves na marca de grande penalidade. A festa seria, por momentos, do Desportivo de Chaves, na Casa Algarvia, de referir que o Portimonense mostrou-se sólido e muito bem organizado durante todo o encontro. Boas jogadas, passes bem concertados, os campeões da 2ª Liga agora no patamar mais alto a mostrarem que estão à altura de futebol de primeira. Curiosamente, cerca de 70% do encontro foi de domínio Algarvio, com intervenção dominante na área do Desportivo de Chaves. Aos 17 minutos, o Portimonense empata também de bola parada. Na sequência de um livre, Ricardo Pessoa, de forma isímia, encaixar desta forma. Vamos rever. Aqui está o golo capitaneado por Ricardo Pessoa. Um golo fantástico. Empate no Portimonense estádio, já se sabe, aos 20 minutos, o Desportivo de Chaves perderia Mateus Pereira por causa de uma entrada perigosa sobre Pedro Sá, no qual Bruno Esteves fez aplicar o castigo do vermelho direto consequente expulsão do jogador de Chaves emprestado pelo Sporting. Apenas 6 minutos passados e já com menos uma unidade, o Chaves sentia o perigo a espreitar de novo na sua baliza. Pires por pouco não marcava o segundo para o Portimonense. Vítor Oliveira aqui a pedir mais concentração aos seus jogadores e Luís Castro a aproveitar uma paragem técnica em campo para protestar pela expulsão de Mateus Pereira junto do árbitro. Aqui, quase a fechar a primeira parte, Fabrício quase se marcava num potente pontapé com a bola a sair desperdiçada mesmo junto ao poste do Desportivo de Chaves. Já na segunda parte, entrava a jogar pela primeira vez Shoya Nakashima, que se revelou uma boa surpresa. Chegava também outra alegria ao Portimonense. Resultado de um lance individual, Paulinho marcava o segundo golo dos alvinegros na baliza do Chaves. Vamos rever a jogada. Este golo inevitável de Paulinho, na cara do guardião, seria o 2-1 já na segunda parte. E aqui, poucos minutos passavam, mais uma bela jogada, bom passo de Shoya, que não foi bem aproveitado por Everton. Ao minuto 73, o Portimonense dilatava a vantagem em sequência deste potente pontapé de Fabrício, aumentando a contabilidade por 3 a 1, resultado final que leva o Portimonense à próxima fase da taça CTT. Repare-se aqui, bola lançada da linha lateral para o pé de Fabrício, que, com fé, fez o golo nº 3. Contas arrumadas, voltando à Liga Nós, o Portimonense trabalha já esta semana com base numa vitória conseguida, e levando assim o estímulo da formação para a viagem a Lisboa, ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica, já na próxima sexta-feira, às 9 da noite. A Fé de Fórmula A Fórmula A Fórmula A Fórmula A Fpora A Fórmula Tchau, tchau.